Estamos aqui online na inauguração da rede de supercar dos dias em Amargosa, mais um cliente e empresário de Amargosa, Sérgio Almeida, muito bom, mais um grande empreendimento para Amargosa. É verdade, o Nilton Pinheiro, a família dele, está de parabéns pelo investimento que fez, né, e resgatou um ponto comercial fantástico que tinha aqui na cidade, que era onde funcionava o antigo todo dia, e ele teve a habilidade de estar presente nesse momento, e a cidade de Amargosa não sofreu tanto com a perca de um estabelecimento comercial bom, que gerava grandes empregos aqui na cidade. E aí ele trouxe essa novidade fantástica, a gente veio prestigiar, dar o abraço, que hoje é o aniversário dele também, e dar os parabéns pelo aniversário e pelo grande investimento que ele fez num supermercado bem iluminado, bem arrumado, com grandes opções de compra, com preço competitivo, né, então ele está de parabéns, e a população de Amargosa também ganha esse presente num comércio bem organizado, e eu sei que realmente ele está de parabéns, porque são grandes ofertas aí. Pois é, Amargosa, mais um grande empreendimento. Está chegando alguns outros por aí, inclusive o Vale Shopping teve o lançamento durante a semana, outras lojas também de varejo, né, chegando para Amargosa, acho que deve aquecer ainda mais a economia nos próximos anos e nos próximos dias também. É verdade, tivemos lá presente, dando um abraço lá do Seu Valdir e do Neto, foi um grande investimento feito no shopping, né, é o maior shopping da região do Vale do Jiquiriçá, talvez um dos maiores aí do interior da Bahia, é um grande investimento de porte que realmente vai balançar o comércio da cidade, e realmente é necessário, porque a gente vê que vai gerar grandes empregos, e a cidade vai se desenvolver ainda mais com isso. Obrigado, Sérgio, boa sorte. Valeu, meu amigo, grande abraço. Casa São Luís. É isso aí, um abraço a todos os clientes aí, amigos da Casa São Luís. Valeu. Continuamos ao vivo aqui no nosso Facebook, criativaonline.com.br, você amigo internauta, estamos em Amargosa na inauguração da Rede de Supermercados do Dia, e vamos aproveitar e falar algumas ofertas para você, amigo que está aí nos assistindo, venha para a Rede de Supermercados do Dia e confira as ofertas de inauguração. Açúcar Bela, 1,49. Também, tem aqui também, linguiça calabresa, sadia, 10,89 o quilo. Maçã Nacional, 2,99 o quilo. E várias ofertas para você, é só conferir, está no panfleto promocional, esse aqui, com as ofertas apenas da loja de Amargosa. Portanto, não perca tempo, não, durante todo o dia as ofertas de inauguração da Rede de Supermercados do Dia, aqui em Amargosa, a população inteira está conferindo, várias pessoas comprando, na fila, inclusive, com carrinho, com os carrinhos cheios de compras, aproveitando as ofertas especiais de inauguração do Dia. Rede de Supermercados, também inaugurado em Amargosa, e a Criativa Online, é claro, o Cristóvão Guimarães, aqui do meu lado, nós acompanhando essa grande inauguração.